O Título Neste Episódio Especial é Expo Noivas É porque isto é sobre casamentos Foi o nome que eu arranjei Fraquinho, não é? O homem que mordeu o cão É fraquinho, não é? Mas revela ligação com a Michordia Ah, ok Portanto, tornando isto como se fosse uma coisa única Foi totalmente ao galho Pois foi Não, não, foi tudo pensado Karen Marley é uma mulher inglesa Que diz salvar casamentos como Dormindo com homens casados Ela deu-se a conhecer ao mundo ontem O Tom de Ricardo Esbreira A maneira como eu o vi logo Parece uma boa ideia Isto foi na ITV Num canal inglês Ontem de manhã, ela diz que Depois de se divorciar, tornou-se amante Em série e coleciona Casos com homens casados, ela diz que já dormiu com mais de 100 Ao mesmo tempo Não, não E sente que está a prestar um serviço Não só a homens, mas a mulheres Ela diz que o homem dar uma escapadela do casamento É um pouco como ir ao ginásio O casamento está murcho O marido vai ter com ela Tem relações E ele depois volta revigorado para o seu casamento O que é bom, diz ela, para a própria esposa Isto é uma ideia que ia fazer o seu caminho Para a esposa que não sabe, naturalmente Que não sabe Pois, por isso é que é uma boa ideia Parece a descrição de um serviço comercial Eu vejo só ver uma senhora a fazer um depoimento à TV Shop O meu casamento estava uma lástima Mas desde que o meu marido passou uma noite louca de sexo Com esta mulher Que estamos mais felizes que nunca Obrigado, Karen Consigo imaginar isso A entrevista à Karen Jurou grande polémica nas redes sociais Apareceram pessoas a chamá-la de destruidora de lares Mas ela diz estar convicta Que não destruiu um único casamento Pelo contrário Ela diz que não Que não é a Glenn Close no filme Atração Fatal Aqui para nós eu acho que ninguém É a Glenn Close no filme Atração Fatal Sobretudo naquela parte final Em que ela, depois de ser afogada Regressa à vida de novo com uma faca na mão Sim Que momento esse, mano O filme está a correr tão bem Tão realista e assustador E depois no fim ela é tipo Terminator Presta Presta O pior momento não é esse É quando ela coza o coelhinho Mas isso é a maldade dela Isso podia acontecer Agora ela depois de ser afogada A sair da banheira com uma faca É uma revolta Oh, chefe A Glenn Close a cozer o coelhinho Aquilo estava ao cozer Não tirou a pele Parem, parem Não tirou a pele Esse momento é horrível Não, não é nada Quer umas batatinhas Continuemos a falar sobre casamentos Uma das grandes notícias de ontem Fala do fim de um romance Um dos mais mediáticos romances Dos últimos tempos Um casamento anunciado Que agora foi cancelado O Charles Manson O famoso assassino E autor de canções Gosto de pensar que é isso Que ele tem nos cartões dele Sim Charles Manson já não vai casar Com a jovem Elaine Burton Também conhecida como Star O que é que se passou? Nós falámos aqui Há tempos nesta bonita história de amor O que é que se passou? Parece que ele descobriu Que ela também não é Ora bem Ela dizia estar apaixonada por ele O que só por si Me pareceu Desde sempre uma razão Para Charles Manson Não casar com ela Ele devia ter pensado logo Espera, esse tipo Quer casar comigo Não é boa da cabeça Agora, chegou a notícia Do fim da relação deles Quando eu vi o título da notícia Eu dei por mim a desejar Que a notícia Tivesse um momento Em que de facto O Charles Manson dizia Acabámos Ela era demasiado esquisita Mas não A história é mais bizarra do que isso Basicamente Charles Manson descobriu As verdadeiras razões Pelas quais Ela queria casar com ele E a razão principal Tinha a ver com dinheiro A história mais velha do mundo Não é o clássico Casamento por interesse Mas tratando-se de Charles Manson Até mesmo O casamento por interesse É ligeiramente diferente Do que os casamentos por interesse Dos comuns mortais Até porque Manson Está preso a uma data de anos Ele foi condenado A prisão perpétua E suponho que ele não tenha Grandes posses Por isso A história é um bocadinho mais torta Manson descobriu Que o objetivo da jovem Star Era esperar que ele morresse Para ficar com o cadáver dele Embalsamá-lo Expô-lo em Los Angeles E cobrar bilhetes Era este o plano De Star Tanto amor não Com uns quantos sócios Amigos dela O quê? Para isso ela ia casar com ele Porque achava que depois disso Quando ele morresse Ou que convenhamos Eu acho que não é coisa Para demorar muito a acontecer Ela como viúva Ficava com direitos Sobre o cadáver De modo a depois Ganhar dinheiro de bilheteira Com ele O amor é lindo É lindo É lindo Não faça um pouco Eu aposto que ela já devia Estar a pensar numa tour Mas já estou a ver Montês e Covões Lutando pelo cadáver De Charles Manson Embora como espetáculo O cadáver de Charles Manson Não seja grande coisa Digo eu Eu acho que aquilo vê-se num instante É mortiço Não sei se valia o dinheiro do bilhete É mais uma instalação De acordo com a imprensa Charles Manson descobriu este plano E destroçado Terminou a relação com ela Coitadinho Deve estar Coitado Ele é um pessoa sensível Eu li essa notícia E ele dizia Já é a estupidez da parte dela Aproveitar o meu cadáver Eu não vou falecer Ele diz Eu nunca irei falecer Nunca irei falecer O que vale com essa volta Há sempre conversas inteligentes Com o Charles Manson Charles Manson diz Eu nunca irei falecer Não é hipótese Pois, pois, pois Uma joia de moço Então eu vou te convidar um dia Alguma vez eu vou morrer Alguma vez Quanto estúpido No plano seguinte Passa um autocarro Pumba O Oi Bordeucão É uma oferta Home's Place 17 anos a inspirar Uma vida saudável Fitness, nutrição e spa